Queríssimos amigos, não é comum eu pedir-vos para partilharem ou meterem like, mas espero que o façam em relação a este vídeo, pois espero que ele chegue a quem direito e pelo conteúdo irão-se aperceber daquilo que falo. Qual é os números do debate? Quem é que ganhou? Bem, eu sinceramente acho que aquilo ficou ela por ela. Umas esteve bem em umas coisas, André Ventura esteve bem em outras, mas agora o que mais me preocupa aqui foi que as zonas onde Mariana Mortágo até acabou por ter algum sucesso, foi com refinadas mentiras pelo meio. Bom, a começar pela história da avó, os vistos de gold e mais a corrupção tem a ver com os offshores, ou seja, isto foi demagogia. Portanto, esta área onde Mariana Mortágo esteve mais assertiva e porventura terá ganho essa parte do debate, foi precisamente com mentiras e com coisas muito pouco explicadas. Ontem, após assistir atentamente ao debate entre André Ventura e Mariana Mortágoa, é evidente para mim que a cobertura da jornalística deixou muito a desejar no quesito da imparcialidade. Principalmente quando se trata dos comentários feitos por Camilo Lourenço, no programa Acordo Dinheiro, bem como pelo Expresso e pela SIC. Fiquei profundamente perturbado com a falta de equilíbrio nas suas análises, considerando a intensidade do debate e a apresentação de argumentos sólidos por parte de André Ventura, contrastados com as alegadas mentiras de Mariana Mortágoa. A abordagem superficial e desigual de Camilo em relação ao debate é absolutamente alarmante. Mesmo após admitir a presença de refinadas mentiras pelo meio, Camilo persistiu em conceder o empate entre os participantes, o que, no meu ponto de vista, e muito francamente, é completamente inadequado diante da seriedade, das acusações e da falta de equilíbrio na análise dos fatos. Ainda durante o debate, uma comentadora na TV atribuiu um empate técnico de sete pontos, o que, a princípio, efetivamente me surpreendeu pela aparente honestidade em reconhecer a realidade do debate. No entanto, essa reação inicial de surpresa deu logo lugar à decepção, ao constatar que mesmo essa avaliação aparentemente imparcial não conseguiu, no meu ponto de vista, compensar a falta de equilíbrio nas análises. Ao mesmo tempo, e ao observar a cobertura do debate pelo Expresso e pela SIC, é flagrante uma tendência de parcialidade. As avaliações destes veículos de comunicação claramente favorecem Mariana Mortago a interimento de André Ventura, estando a premiá-la pelas suas alegadas e constantes mentiras, estando constantemente a negligenciar os argumentos bálidos apresentados por André Ventura. Em última análise, a falta de imparcialidade na análise dos debates políticos estão a comprometer gravemente a credibilidade analista de Camilo Lourenço, bem como a credibilidade jornalística do Expresso e da SIC. É extremamente lamentável que estes meios de comunicação estejam mais preocupados a promover uma agenda específica, que nós sabemos qual ela é, do que fornecer uma cobertura justa e equilibrada nos eventos políticos. O que seria absolutamente essencial para a saúde democrática, que infelizmente se encontra em coma induzido e profundo. Diz-se.